Oi gente, tudo bom? A pedido do Gabriel Almeida, vou mostrar a resolução desta expressão numérica. Na expressão temos menos 2 mais 1 terço elevado a menos 2, menos 24, mais menos 3 ao quadrado, mais 4 elevado a 0. Primeiro nós resolvemos as potências. Eu vou repetir o menos 2, o sinal de mais, e aqui no primeiro parênteses temos 1 terço elevado a menos 2. Quando o expoente for negativo, nós invertemos a base e trocamos o sinal do expoente. Então qual é o inverso de 1 terço? Você vira, fica 3 sobre 1, ok? Quando o denominador for 1, ele não tem necessidade de ser escrito. Então aqui para facilitar, eu vou deixar apenas o 3, que é o inverso de 1 terço, ok? E o expoente, que era menos 2, ele agora fica 2 positivo, beleza? Repete o menos 24, mais, chegamos no segundo parênteses onde temos uma potência. O expoente aqui é par, quando o expoente for par, o resultado será sempre positivo. Então aqui a resposta é positiva. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9, ok? Mais 4 elevado a 0, todo número elevado a 0 é igual a 1, então a resposta é 1. Ok, agora vou resolver esta potência. Vou repetir o menos 2, mais 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. 9 positivo, menos 24. Vou eliminar esse parênteses, então eu observo o sinal que está antes do parênteses. É um sinal de mais, isso quer dizer que este 9 vai sair com o mesmo sinal, então ele vai permanecer positivo. E aqui temos o mais 1. Ok, agora gente, é juntar os números que possuem o mesmo sinal. Eu tenho aqui o menos 2 e o menos 24, dois números negativos. Repete o sinal e soma. 2 com mais 24 dá 26, ok? O mesmo vou fazer com os números positivos. Repete o sinal e soma. 9 com mais 9, 18. 18 com mais 1, 19. Por último, nós temos o número negativo e o número positivo, ok? Você vai observar somente o valor dele. O 26 e o 19. Qual desses dois números é o maior? É o 26, ok? Então, você vai repetir o sinal dele, que é menos. E faz a subtração. 26 menos 19 dá 7. Então, a resposta desta expressão numérica é menos 7. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu gostei. E compartilhe essa aula com mais pessoas. Assim você vai me ajudar, ok? Forte abraço a todos. Tchau, tchau.